Hoje estamos tendo o nosso segundo encontro de 12 módulos, hoje é o segundo módulo. Hoje estamos trabalhando a parte Eu Empreendo, sim. Fui chamada pela empresa do Sebrae, junto com a Impact Hub de Floripa, para estar ministrando um curso de capacitação chamado de Impacto para empreendedores e futuros empreendedores da nossa cidade. Bom, Kelly, eu gostaria que você falasse para a gente quais temas serão abordados durante esse período. Hoje nós vamos na parte do Eu Empreendo, terá módulos, três módulos em cima de Finanças, módulos em cima de Marte, módulos em cima de Vendas e Pós-Vendas. Para você estar trabalhando também o Pós-Vendas, coisa que muitos comércios não trabalham o Pós-Vendas também, né? Qual é a importância de trazer esse conhecimento aqui para os empreendedores? Para nós que somos pequenos empreendedores é muito importante, porque às vezes começamos muitas vezes por necessidade e acabamos abrindo pela falta de experiência, mas por necessidade. E esses cursos estão vindo para abrangir um leque de opções para você estar trabalhando vários setores que você tem dificuldade em cima da sua empresa. Sem contar também que é um curso disponibilizado de forma gratuita para os empreendedores. Sim, sim, de forma totalmente gratuita, tá? E para quem não está inscrito pode estar vindo nas terças-feiras, a partir das 18h30 aqui no Rotary, pode estar vindo fazer inscrição diretamente aqui comigo, tá? Ainda está aberta as inscrições para todos que quiser vir, só que agora é presencial as presenças. E indico, indico muito, porque o Sebrae tem um nome muito forte. Estamos carregando o nome do Sebrae junto para os pequenos e microempreendedores da nossa cidade. Esse chamado de impacto, ele veio com o convênio de cidades empreendedoras, que a Prefeitura Municipal assinou junto com o Sebrae. E a gente tem várias parcerias. Uma das parcerias é a Impact Hub, que é a que está ministrando o curso, está trazendo os palestrantes, né? Esses palestrantes aí, é a Impact Hub que está trazendo. E também o Rotary Club é um parceiro que está aqui cedendo o espaço, também nos ajudando a participar do curso e a realização desse encontro. A Prefeitura, através do convênio de cidades empreendedoras, tem trazido essas capacitações para os empreendedores. Essa capacitação, ela é uma capacitação de 12 encontros, né? Serão 12 encontros todas as terças-feiras aqui no Rotary Club, né? Então, estamos como uma turma boa, graças a Deus, né? E cada vez aprendendo mais e passando mais informações para que cada empreendedor tenha um up no seu negócio. Bom, Leandro, sabemos que as inscrições para esse curso já foram encerradas. Sim, já foram encerradas, mas aquele que ainda queira participar, queira participar do chamado de impacto ainda, ele pode vir na próxima reunião, né? Na próxima encontro e assinar a lista de presença e ele estará presente, né? Aí vai perder a primeira e a segunda encontro, mas ele conseguirá acompanhar a turma em si. Sabemos também que para garantir o seu diploma tem que ter uma certa quantidade de presença. Sim, tem que ter 80% de presença, porque senão não tem a efetividade em si do curso em si, né? Da capacitação em si, senão a pessoa perde muita coisa e ela não consegue acompanhar os outros que estão já adiante, né?